E aí pessoal, aqui quem fala é o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Striker Games. Hoje apresento a vocês o jogo Mechabolt, que eu acabei recebendo dos desenvolvedores pelo site Kimeir. E a propósito, obrigado aos desenvolvedores pelo excelente jogo. Então esse é basicamente um videozinho pra mostrar um pouquinho pra vocês o que é o Mechabolt. É o seguinte pessoal, um aviso rápido aqui. Esse vídeo servirá também àqueles jogadores que tem um PC mais fraco, já que ele é um jogo super leve. Inclusive pode ser que esse jogo apareça aqui novamente no canal, porque em breve também teremos o retorno da série Jogos para PC Fraco, então fique de olho no canal. É isso. Mechabolt se trata de um jogo plataforma com gráficos retrô, como os jogos de Super Nintendo da década de 90. Lembrando bastante jogos como Mega Man e Kirby. O jogador joga com uma tecnóloga em um parque temático que usa uma arma chamada Mechabolt, a qual tem a habilidade de desativar e ativar os robôs. Usando isso como vantagem para passar os obstáculos do cenário, assim conseguindo coletar baterias, que são basicamente um marcador para passar de mapa. Seria como as bandeiras que ficam no fim dos mapas, como em Super Mario, por exemplo. A jogabilidade dele é bem simples, mas desafiante. Basicamente o jogador deve andar pelos níveis, desativando e ativando os robôs que estão pelo caminho para concluir os níveis, usando-os como suporte, plataformas e gangorras. Mas claro que não seria tão fácil assim. Durante o jogo, dezenas de armadilhas são espalhadas pelo mapa, dificultando ainda mais... O jogo contém mais de 100 níveis e eu tenho sofrido para conseguir passar. É um típico game para jogadores que gostam de games desafiantes, com puzzle, que precisam de muita atenção. Games que colocam de fato a cabeça do jogador por pensar. É um jogo realmente bacana e recomendo a todos que gostem de jogos com esse aspecto retrô e também de jogos puzzle. O jogo pode ser obtido na Steam e o link estará na descrição. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido aqui no canal. Inscrevam-se para receber mais vídeos. Deixe aquele joinha para dar uma força aqui no canal. Valeu e fui! Inscrevam-se para receber mais vídeos.